o salve galerinha aqui quem tá falando com vocês é o japinha e galerinha mais um item limited o gc galera galera esse item já está disponível agora galera com mil cópias beleza para pegar esse item pessoal é aqui nesse mapa certo eu vou entrar aqui no mapa eu vou explicar para vocês o que que tem que fazer para tentar obter esse item beleza então pessoal aqui é o seguinte o item está aqui para pegar ele a primeira missão é o que é comprar cinco mil animal de estimação beleza é no ovo lá você vai ter que chocar lá cadê ali os ovos ali ó vai ter que vir aqui ó os ovos aqui eu não sei se isso aqui é isso aqui acho que é de evento não sei se é caro é aqui é aqui galera ali acho que os ovos de evento ali é outra moeda é aqui ó ó tá vendo é que vocês vai comprar beleza para comprar os ovos e vai ter que ter 300 estrelas estrelas e ganha batendo nos npc aqui ó e você tem que bater nesses cara aí ó entendeu põe a mão aqui dessa porrada nele aí você vai ganhando dinheiro tá vendo vai bater na igreja beleza é assim que ganha dinheiro aqui nesse jogo aqui a segunda é compre um animal de estimação secreto entendeu chocar você vai ter que tentar comprar um animal lá no ovo beleza cadê aqui você vai ter que ficar comprando aqui até cair um secreto eu ver aqui ó secreto é o mais difícil que tem de pegar galera entendeu é o mais difícil aqui é o último ele é pouca porcentagem animal secreto sempre são os mais raro de pegar são o último animal do jogo ali o secreto beleza beleza o outro é o que mate 50 npc para mim contou um só porque deu uma porrada lá o cara matou então já contou então se você der um soco no cara lá e alguém matar conta para você ver o que já contou para mim aqui beleza é viu aí é maravilha aqui é obtenha 200 luvas eu ganhei uma luva também porque eu dei um soco nele lá e o cara matou então acabei de ganhar uma luva tem que ganhar 200 luvas está escrito aqui e aqui é jogar por 10 horas eu tô com 46 minutos porque eu já entrei nesse mapa para fazer vídeo desse mapa então já veio vários itens desse mapa ainda tem essa daqui a essa asa que tem mais de um mês que eu fiz um vídeo dessa asa ainda tem 86 copia aqui beleza então galera esse aqui é o item novo que acabou de sair certo para tentar ganhar ele você vai ter que fazer essas missão que uma duas três quatro cinco missão beleza fazendo assim comissão você vem aqui resgata o seu item beleza então é isso galera para quem quiser tentar pegar esse item aí vou tá deixando o link do item link do mapa descrição desse vídeo certo galerinha que gostou do vídeo aí deixa o like se inscreve no canal valeu pessoal até a próxima fui adiós e tchau